O Google Maps poderá ganhar em breve um recurso para compartilhar a localização do usuário por satélite. A mais 60 versão do app para Android traz em seu código indícios que esta ferramenta está sendo desenvolvida. A informação foi encontrada pelo desenvolvedor Assemble Debug ainda em fase beta. Vários textos do código sugerem que haverá compartilhamento de localização por satélite, em um deles há uma mensagem que os usuários poderão atualizar sua localização a cada 15 minutos até 5 vezes ao dia. Recursos de conectividade via satélite em smartphones quase sempre serão direcionados a emergências em áreas remotas onde não há wi-fi ou cobertura de rede por perto. Compartilhar a localização pode servir para ajudar equipes de resgate ou mesmo mostrar para amigas ou familiares onde você está em situações que não há sinal de operadora.